Qual o significado do deserto depois da libertação do Egito? O deserto tem o sentido da introspecção que você realiza sozinho. Você vivia no Egito, então, num mundo materialmente construído com obras faraônicas, obras materiais. Essas obras representam toda a construção, toda a energia depositada com paixões que se perderam e se tornaram vícios. Você vivia nessas condições com as obras faraônicas construídas há pouquinho em pouquinho nas nossas vidas, mas que fizeram o Egito de ilusões. Por que ilusões? Porque elas são temporárias, tem começo, tem meio, tem fim. De repente, você começa a encontrar a lei de causa e efeito nessas pragas do Egito, as condições, as pragas vão aumentando, o processo de dor vai aumentando para despertar o seu espírito para fugir, para sair, para se libertar desse Egito. Quando você sai, você vai para onde? Vai para um oásis? Descansar? Não. Você vai para um lugar onde, se você estava acostumado com templos magnânimos, templos faraônicos, ilusões gigantescas, agora, você não enxerga mais nada que te atrai fora, porque o lugar que você tem que olhar é dentro. No deserto, você não vai enxergar nada que vai te atrair assim. Pelo menos pode até nos primeiros cinco minutos que você vê um deserto, você fala, nossa, que interessante. Mas depois de uma hora lá, você fala, nossa, eu já não aguento mais ver pedra. Nossa, eu não aguento mais ver areia. Nossa, eu não aguento mais ver nada. Então, para onde eu vou olhar? Para dentro de mim. Introspecção solitária. Eu quero responder. O que é o deserto? O deserto é a carência de todas as coisas. É a ausência de tudo. Não tem nada para chamar a minha atenção. É pedra, areia, secura. Eu não tenho dispersões, porque na floresta eu tenho aves, eu tenho animais, eu tenho lagos, plantas, flores, frutos. Tudo me distrai. E no deserto? Não tem distração. Então, o deserto é aquele momento no qual você é convocado para entrar no seu eu, para visitar a intimidade do seu ser, porque não tem mais nada lá fora. Então, nossos momentos de solidão, nossos momentos de carência, negativas de Deus, são o nosso deserto. E o que é mais interessante, foi no deserto que Deus falou com o povo de Israel. Não foi dentro da fartura, foi na secura do deserto que Ele fala com a gente. O deserto da sede de água viva do Evangelho. A sede.